Derrota! Nós não te tememos, porque somos filhos da rainha das vitórias. Uma frase lapidar, diga-na de um vitral, pronunciada por Dr. Pirínio Corrêa de Oliveira. Esse é o tema da liturgia de hoje. Nós temos hoje, nos Atos dos Apóstolos, a descrição do momento em que os apóstolos, os discípulos têm que se espalhar por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão. Parece um desastre. Deixar as próprias casas. Quem já teve que mudar de país, definitivamente, sabe como é duro. Aquele lugar onde nós nos sentimos bem, sempre fica algum parente para trás. É uma situação muito triste. Está bem, Deus permitiu. Os discípulos vão para outros lugares, começam a espalhar a fé, começam a pregar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, tudo muito recente. E no fim, quando eles chegam em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Deus sempre tira dos desastres. Deus sempre tira das derrotas. Deus sempre tira dos fracassos. Uma grande vitória. Isso nós devemos guardar para a nossa vida. Pode acontecer o que aconteça na nossa vida. Deus sempre vai transformar em vitória, desde que nós rezemos. Existe um trecho da Escritura, não me lembro bem em que livro, que diz o seguinte, Senhor, eu não serei confundido, porque a voz o invoquei. É muito bonita a afirmação. Não precisa de nenhuma condição. Uma vez que eu rezei a Deus, eu posso ter errado. Eu posso ter feito uma bobagem. Eu posso ter até pecado. Eu rezei a Deus, eu sei que Ele vai me atender. Porque Ele prometeu. E é assim ao longo da história. Todos aqueles que ou andaram sempre bem, Deus atende, Deus conduz, se está ligado a Ele. Aqueles que erraram, andaram mal, pediram perdão, o rei Davi, tantos outros casos, São Pedro, Deus perdoa, transforma a derrota em vitória. E é assim cada um de nós. E o Evangelho vai mais longe ainda, para nos dar essa segurança sobrenatural. Vai dizer das ovelhas que seguem o nosso Senhor Jesus Cristo, as minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço. O conhecer aqui, a palavra que está em grego, é a palavra que significa que eu as tenho sempre na minha mente. Constantemente estou pensando nelas. Esse é o verbo que está aqui. Imagine, nosso Senhor está constantemente pensando em nós. E mais, ninguém vai arrancá-las da minha mão. Puxa, é um desafio. Nosso Senhor, vem tentar tirar a minha ovelha da minha mão. Vem tentar fazer algo. É como quando alguém muito forte ou bem armado está guardando alguma coisa. Essa pessoa está segura, quem está sendo guardado. Por isso que nós temos guarda-costas, quando podemos. São poucos os que podem. Está bem. Quem é um guarda-costas? Melhor que Deus? Esse pastor que tem as ovelhas e faz esse desafio, ninguém vai arrancá-las de minha mão. Se não bastasse, o nosso Senhor vai mais longe. Meu Pai que me deu é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Portanto, é nosso Senhor, é o Pai, é o Espírito Santo, é o céu inteiro nos custodiando. Nunca temer. Ainda que eu tenha errado, ainda que eu tenha feito uma bobagem, ainda que eu tenha pecado, ainda que eu tenha sido um derrotado, um fracassado, Nossa Senhora vai transformar a nossa derrota, o nosso fracasso na vitória dela. É uma glória para Deus. É uma glória para Nossa Senhora. Então, peçamos hoje, peçamos, Senhora, estão aqui os meus fracassos, estão aqui as minhas derrotas, transformai-os em vossa vitória. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.